Vamos ver então o vencedor de 60 dólares lá no CSGO.net usando, é claro, o cupom SAULO que dá 40% de bônus. Oi! Ficou! Cheetos! Cheetos! Eu vou depositar aqui na conta dele, usando, é claro, o cupom SAULO que dá 40% de bônus no depósito. A bagatela é de 60 dólares. Porém, quanto é 60 dólares em rublos? 3.650. Depositei 3.650 na conta de um inscrito, hein? 3.650. Não sei o que é rublo, né? Rublo, foda-se, mas depositei. Entrou, seu depósito foi feito com sucesso. Obviamente, depois estamos usando o cupom SAULO que dá 40% de bônus. Por isso, 3.000 rublos virou 5.000. E agora a gente vai em busca de algo pra ele aqui, velho. Vou pegar essa ursos pra ele, mano. Meu Deus do... Vou ter que inventar uma nova estratégia, velho. Passou, porra! E não tá funcionando o quê, caralho? Depositamos 3.000 e ganhamos uma faca de 6.300. Cupom SAULO. S-A-U-L-L-O, 40% de bônus. Depositei 3.000 para um inscrito e ganhei uma faca de 6.300. O importante é que foi lucro, velho. Eu depositei 60 dólares pra ele e a gente pegou uma faca bem da top, viu? É uma faca de 550 reais. Deixa eu ver qual float veio a sua faquinha. É interessante a gente saber isso também. Deixa eu ver se ele ficou feliz. Float 020. Float muito bom para uma fio de teto. Mano, vou até inspecionar ela no jogo, tá? Linda demais. Tá muito clean, né, clã? Tá muito clean. Tá muito clean. Parabéns, meu lindo. Parabéns, meu lindo. De coração mesmo, parabéns. Tamo junto demais aí. Cupom Saulo no csgol.net, 40% de bônus. E você participa do sorteio mensal do mês de dezembro, tá? Sorteio mensal do mês de dezembro que eu estou pensando em fazer 7... Ou vai ser 7 facas gama Doppler mais 7 luvas verdes. Ou vai ser 14 facas gama Doppler. De qualquer forma, serão 14 vencedores. Show, é só depositar no csgol.net usando o cupom Saulo. S-A-U-L-L-O. G-G-W-P. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma